Dezoito horas e dez minutos aqui em Guaraciaba do Norte, nos encontramos aqui no interior da Câmara de Vereadores. Vou conversar aqui com o líder político Clodoaldo Pereira, que vai nos contar como é que tá essa situação, como é que foi essa reviravolta aí. Doutor Cláudio, Cícero da Martinslândia, pertenciam ao grupo do prefeito Adail e de repente houve toda uma reviravolta, possibilitando inclusive com a Aria Cílio, que era do grupo do prefeito Adail, a possibilidade do presidente ser da oposição de Guaraciaba do Norte, Clodoaldo. Júnior, boa tarde. Estamos aqui na Câmara de Vereadores, hoje acontecendo essa reunião, essa sessão, para definir a mesa diretora. E Júnior, o que ocorreu foi que a gente, com muita humildade, a parceria entre as oposições, o grupo da oposição se uniu, conversaram, se entenderam. Isso custou muita conversa. E como também os maltratos que o prefeito tava dando aos vereadores dele. Ele deixou de cativar, Júnior, os vereadores dele, de valorizar os vereadores dele, e foi em busca de conquistar os nossos vereadores. Como tem uma, que era da oposição, e está lá hoje. Quem é? É a Leandro Passos. Quer dizer, o vereador arrumou uma, que é a vereadora, e perdeu três? Não, ele arrumou uma e perdeu quatro. Quem são os quatro? Os quatro que eles perderam, que hoje nós contamos, que está na chapa da oposição, Cícero, da Martislândia, Arié Cílio, Cláudio Lopes e a Cisnonato. Cisnonato também agora, tá? Também. É, faz parte da mesa diretora da oposição. Somando o resultado de quantos, com os que já eram da oposição, quantos vereadores de oposição hoje em Guaracia, Bruno? Hoje na oposição, já que houve essa união, essa força que foi definida, é que hoje o nosso presidente, o nosso presidente da oposição é o Cláudio Lopes, certo? Se não me for reina memória, o vice é Cícero. Zé Mário é o primeiro secretário e o segundo secretário é, aliás, Bito, primeiro secretário é Arié Cílio. Tem possibilidade de ter uma reviravolta ou já está batido uma tela ou é mesmo, doutor Cláudio Lopes? Olha, a articulação foi muito bem feita, está muito bem costurada, os meninos muito bem acompanhados, lá só reina alegria, satisfação ruim. E eu vou te dizer uma coisa, a tendência desse grupo é crescer. O grupo de oposição está crescendo? Está crescendo por conta do que eu te disse, certo? O prefeito trata mal o povo, paga mal o povo, discrimina as pessoas, é misquinho. Quer dizer, e o povo? Aquele tipo de discriminação, ele não atende todo mundo de maneira igual? Não atende de maneira igual, não atende. Então, Júlio, olha, o que acontece é que todo mundo tem suas qualidades e seus defeitos, certo? Mas hoje, nós estamos vendo a oposição hoje trabalhando junto com o povo, conversando com o povo, conquistando o povo, ao lado do povo, visitas, reuniões, atendimentos médicos e muitos outros, certo? Atendimento. Então, isso está acontecendo em Guaraciaba. É uma oposição bem articulada e uma administração mal trabalhada. As lideranças, o secretário não tem valor, o vereador não tem valor, só quem manda é ele, ele faz tudo, ele é tudo. Ele administra sozinho? Sozinho. Está aí, a opinião do Clodoaldo Pereira, o Clodoaldo foi secretário de finanças na época do Assis, filho dele, o Jefferson Clodoaldo, é líder político, é suplente, hoje foi vereador, a esposa foi vereadora por algumas legislaturas e o Clodoaldo é atuante, direto, trabalhando com o povo de Guaraciaba do Norte. Vamos aguardar no que vai dar. Nós estamos com a gente, apoio todo especial da Farmácia São Paulo, tudo em medicamento para você na Rua Francisco Bezerra. E ainda de Magazine Oatacílio, do meu amigo Oatacílio, tudo em tecidos e confecções na Rua Monsenhor Eurico. Vai comprar tecidos e confecções? É no Magazine Oatacílio, medicamentos, Farmácia São Paulo.